Eu sou Fabiana Guajajara, liderança da terra indígena Arariboia, estado do Maranhão, e quero aqui falar da nossa revolta, da nossa indignação, pelo fato que ocorreu com o guardião Paulo Paulino Guajajara, nessa sexta-feira, 1º de novembro de 2019, onde foi brutalmente assassinado. Ele foi vítima de emboscada feita por madeireiros. Eu quero aqui falar, mesmo diante dessas circunstâncias, nós não vamos nos calar. Nós queremos pedir justiça, não apenas por Paulo, mas por outros guardiões que também foram brutalmente assassinados por fazer esse trabalho de monitoramento no nosso território. Quero dizer que uma semente foi plantada, e que mais guerreiros vão se levantar em prol dessa causa, que não é só para nós, povos indígenas, mas para toda a humanidade, que é o combate à invasão do nosso território e manter a nossa floresta em pé, buscando a melhoria de vida para todos nós. O povo Guajajara está de luto, mas estamos reunindo força para dar continuidade nesse trabalho que não vai parar, nesse trabalho, onde a gente vai encontrar cada dia mais e mais força para estar combatendo não só esse tipo de invasão, como outros. Em nome do povo Guajajara, eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram e que estão se manifestando em apoio ao nosso guerreiro, guerreiro que morreu heroicamente lutando pelas nossas florestas, lutando para a melhoria de vida, lutando pela próxima geração que vai vir. Eu agradeço de coração a todas essas pessoas que têm se mobilizado em divulgar e fazer reconhecer esse trabalho importantíssimo que a gente vem e vai dar continuidade. independente das perdas, independente do sofrimento, nós estamos aqui, vamos permanecer aqui e vamos continuar lutando.